Você está na minha mira. Queremos fazer que eles voarem. Tu vai ver então quando eu ultasse é que tu vai sobreviver, né? Você está na minha mira. Abate tudo. E aí? Alguém precisa de cura? Também tem ult, amigão. Obrigado. Está olhando o quê? E aí, galera? Aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Overwatch. Hoje é para jogar com o Soldado 76 com a skin dourada. Estamos no mapa de controle da China, a Torre Lijiang. Temos aí no nosso time Widowmaker, Tracer, Pharah, D.Va e Zenyatta. Vamos nessa. Somos todos soldados agora. Exatamente. Somos todos soldados agora. E galera, não esqueçam de dar aquele like maroto para ajudar a nossa série, hein? Olha, o Widowmaker e a Tracer já estão se desentendendo. Nossa, derrubaram coisa em cima de mim, hein? Cinco, quatro, três, dois, um. Vambora. Rodada 1, capture o objetivo. O cara trocou ali para o Winston. Ou seja, agora não tem cura. Eu sou a cura do time. Vambora. Vamos meter chum geral. Então entra aí na cura. Onde está o curandeiro? Não tem curandeiro. Eu sou o curandeiro. Na hora certa. A Ana lá quer jogar de sniper. A farana morreu ainda. Você que tinha morrido. Calma, calma, calma. Deixa eu voar, deixa eu voar. Se voar eu mato. Barreira ativada. Venham aqui se curar. Ah, o cara estava aqui. Ok. Ah, o cara estava lá em cima. Se preparando para camperar lá de cima. Desceu. E me matou. Ok. Você está na minha lira. Tu vai ver, então, quando eu ultar, se é que tu vai sobreviver, né? Você está na minha lira. Abate tudo. E aí? Alguém precisa de cura? Também tem um ult, amigão. Obrigado. De nada. Preciso de cura. Pegou o que? Abói, olha o que ficou bom. Meu Deus. O mapa de controle é sempre uma loucura total. Aí vem o Gend. Aparece você. Ah, não. Quando eu era para cima, tinha uma meme me congelando. Vai ficar aí em cima atirando, ótimo. Primeira rodada, ganha. Vai ficar aí em cima atirando, ótimo. A gente tomou o primeiro ponto. Um passamos. Um a zero. Muito bem. É bom não estar em casa. Está olhando o quê? Soldado 76 é bem legal de jogar. É um acelerador cronológico. Por isso que é um dos oito personagens que eu jogo, né? Que eu ainda jogo, né? Brincadeira, Wins. O Overwatch tem jogado muito pouco ultimamente. E a última vez que eu fiz vídeo com o Soldado 76 foi há um mês e meio atrás. Então, né? Equipe, estou curando aqui. Tentei que matar a Mei é a Pharah. O cara sorteando bombinha de lá, não sei de onde. O objetivo está aqui. Ah! A Pharah tem que matar a Mei e o... E o Junkrat que está sorteando bomba de lá, cara. Ela voa. Eu fui lá ver onde estava o Junkrat e o outro soldado veio atrás de mim ali. Agora eu vou mostrar como se passa. Toma. Todos os sistemas checados. De volta à luta. Com geral. Estou no objetivo. Estou em chamas. Minha habilidade suprema está quase pronta Olha que eu te acerto Estou curando aqui O cristal está batido é nada Tirei o suporte Tá bom Vou vazar que vai vir o time inteiro aqui Quase que eu antecipei o movimento do soldado lá O que está acontecendo? Os caras estão contestando aqui Ou seja, está na minha vida Ah não, maldito Ele focou a ult dele toda em mim Não me matou Eu me curei e ainda matei ele Aí veio a ult do Junkrat e eu não consegui acertar Abate duplo Me derrupe e eu refanto de novo Eles vão tomar o ponto, hein Usa a ult do Junkrat Ae 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 Já morreu lá. E aí está. Jogada da partida. Você está na minha beira. A batida. Você está na minha beira. É isso aí. Deu seis minutos e dezenove. Vamos ter que fazer outra partida aí. Senão o vídeo vai ficar muito curto. Vou botar em mim. Eu sou Narciso. Vamos ver quantas eliminações... 19 minutos e morrer 3 vezes. Tá de boa, né, cara? Soldado 76 é muito bom, cara. Vamos pra outra partida aí com ele, porque eu tô animado pra jogar. Vambora. Finalmente, depois de jogar cinco partidas pela metade. Cinco? Tive que jogar cinco partidas pela metade pra conseguir chegar nessa aqui, que tá desde o início, pra gente gravar aí pra segunda partida do vídeo. Vamos lá, né? Genji, Ana, Lúcio, Reinhardt e Tracer. Estamos atacando em Hollywood. Vamos lá, né? Somos todos soldados agora. O time parece bom, cara. Se a Tracer for boa... E o Genji também... Tentem não morrer. É, tentem não morrer aí, galera. Eu vou meter chumbo geral. Fica frio. Aí, ó. A skin muito louca. Dá uma moral nos caras. O ataque começa em 30 segundos. Será que dá tempo de ver uma partida de hockey? Talvez. Bota o spray bonitinho aqui. Vamos ver o que que dá. E, galera, não esqueçam do like aí, cara. Pô. Joguei cinco partidas pra conseguir gravar essa segunda partida aí. Merece um like o meu esforço, né, cara? Por favor. Só porque eu não tenho câmera pra fazer vídeo com facecam. Três. Dois. Um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. É só isso! É, cuidado. Cuidado que eles têm... Cuidado que eles têm ali uma simetra. Sabe como é que é? Cuidado que eles têm ali uma simetra. 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 Não se perdoem, amigos! Eu cerrei o seu estudo! E aquele Hanzo bufado lá, cara? Contra a carro de tiro! Cura melhorar! Cura ali na frente! Cadê o Reinhardt? Morreu? Oh, meu duvalo! Encontrem e destruam ele! Minha habilidade suprema está quase toda! Posicione-se! Era isso que eu tinha que ver! É uma torre, né? Valeu! O plano vai vir aqui por trás de mim, cara! Ei, eu trabalhei com ouro, Guido! Você está na revolver! Morte limpa! Estou rolando, Guido! Me solta, Guido! Não resista! Ah, o cara estava aqui atrás! Oh, caminhão! Torre inimiga aqui! Viva online! Sempre tem esses costinhos aí, cara! Opa, eletra magnética pronto! Venham aqui se curar! Tirei a torre! Viva online! Torre inimiga! Testouro! Entrando, Guido! Não, relaxa! Não, não! Não, não! Não, não! Ai, oi! Dá ruim! Tanca, tanca, tanca! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Vamos começar! Ah, esse cara tá sempre na costa, meu. Que cara chato, mano. Você está na minha mira. Me derrube e eu levanto de novo. Pô gente, quase pegou. Equipe, estou curando aqui. Mostra o quadrado? Espero tirar essa torre que vai ver. Vamos lá. Minha habilidade suprema está carregando. Você está na minha mira. Minha habilidade suprema está carregando. As três, é transportador. Faltam 60 segundos. Vamos lá, é agora. Fiquem fora do meu patrão. Ah, tem uma sentinela me matando. Tem uma sentinela me matando ali, cara. A gente tem que levar... Tem que levar o carro aqui, né, meu? Já tirei. Quando ele ainda vai descobrir человек guide? Eu preciso de cura. Tem que ficar de olho no soldado Costinha lá. Tem que ficar de olho no inimigo adiante. Não resistam! Minha habilidade suprema está carregando! Vamos montar isso na estrada! Vamos lá! Minha habilidade suprema está carregando! Minha habilidade suprema está carregando! Meu cérebro! Eu preciso de cura. Que cara bem chato esse soldado 76 jogando só nas costas. Eu não desisto até a luta acabar. Eu preciso de cura. Tem que ficar cuidando ele. Ele é muito costinho. Vamos começar! Corrida minha habilidade! Pô, eu ia matar ela. Ela me tirou com aquela habilidade. Minha habilidade suprema está quase pronta. Eu não preciso de cura. Minha habilidade suprema está quase pronta. Eu não preciso de cura. Coloque a chave em movimento. Torre inimiga adiante! Torre inimiga destruída! Minha habilidade suprema é que vai ter uma habilidade de cura. Estou em chamas! Ah! Fala de cura! Fala de cura! Lá de cura! Vou meter chungo geral! Faltam 60 segundos. O que foi bacana? A carga chegou ao ponto de controle. Entendido! Olha isso, eu estava atirando na diva e me acertou. Qual é, cara? Pô, o time não leva a carga. É, defende. Tem que ficar de olho no soldado Costinha. Se tu perdesse teu meca, tu está tão ferrada. Ah, socorro! Ela foi reanimada, na minha frente eu me ferrei. Se tivesse alguém assim para me ajudar, quando eu precisei. Estimulante e injetar carga está se aproximando. Falta de 60 minutos. Se estabilizar. Tudo está podendo atacar. Que negócio de fazer? Se estabilizar. Enquanto isso, a gente ganha. Jogada da partida. Resortático ativado. Meus cercos nunca morrem. Resortático ativado. Épico! Alguém tem que ensinar a vocês como se faz. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo.